Antes, Léo, uma coisa que eu vinha pensando assim, esse setor de saúde era o setor que automaticamente agora, nesse resultado que está sendo divulgado, a gente não deveria estar vendo aí uma geração de margens um pouco maiores, talvez, porque a gente já teve a vacinação aí ampliada, o setor eletivo voltando, por exemplo, né, cirurgias eletivas voltando, isso automaticamente não deveria estar refletindo mais aí, por exemplo, numa geração de caixa, ou como é que vocês estão, você acha que o próximo trimestre, talvez, ou acha que ainda não? Covid ainda é uma preocupação? Então, é porque quando a gente fala em setor de saúde, a gente acaba generalizando de algo muito mais amplo, algo muito mais restrito do que ele de fato é, né, porque quando a gente fala de operadoras de saúde, a segunda onda, ela vem ali para aumentar sinistro, mas para as operadoras de hospital, né, a retomada dos procedimentos eletivos é positiva. Então, enquanto as operadoras, para as redes hospitalares, perdão, então, enquanto, às vezes, é algo que contrabalanceia, às vezes, quando as operadoras, elas têm um resultado ruim, as redes hospitalares têm um resultado bom, e o que a gente viu em rede do outro trimestre foi um resultado bom, a continuidade do resultado que a gente já estava vendo no segundo trimestre, né, a retomada dos procedimentos eletivos, que trazem mais, que tem um ROI mais alto, né, que tem, agrega mais valor, de fato, gera um lucro para a empresa, vindo forte ali, as taxas de ocupação hospitalares ali, voltando a patamares normalizados, o que a gente não viu em 2020, né, para a rede de dólar, e as nossas perspectivas para a rede de dólar são muito positivas, né, é um papel relativamente caro, a gente analisa por múltiplos, mas que a gente acha que esse preço justifica, a gente vê potencial, inclusive, de valorização para o ativo, justamente, porque a gente está vendo a retomada dos procedimentos eletivos, a empresa está reportando taxas de ocupação alta, margens ali, bem bastante boas ali para o setor, em torno de 24% da margem evítida, e a gente não pode deixar de falar desse plano de M&A muito forte que a companhia vem fazendo, né, se o plano era fazer aquisição, adquirir cerca de mil leites por ano, a empresa já adquiriu dois mil esse ano, então, ela quase que dobrou, mais do que dobrou a meta, né, de aquisição de leitos, e ela deve continuar a seguir esse ritmo forte de aquisições até 2025. Fora o crescimento inorgânico, a companhia tem a meta de expansão de mais de 5 mil leitos de forma orgânica, ou seja, expandindo a própria rede hospitalar, ou fazendo mais hospitais, né, então, a receita da companhia deve crescer muito forte até 2025. O mercado de leitos, né, de redes hospitalares também é muito subpenetrado, se a gente, em mais de fazer a comparação, leitos por beneficiários, ou leitos por população, e comparar esse número do Brasil com os números de países da OCDE, então, tem muito espaço para crescer, e o segmento privado, ele cumpre um papel muito importante no sentido de suprir a escassez de oferta de leitos no segmento público, né. Então, não à toa, a companhia está fazendo tantas aquisições e conseguindo crescer tanto de leitos, e mesmo assim mantendo uma taxa de ocupação tão alta. Essa pressão na margem operacional de Reddor não preocupa vocês? Não, teve uma leve pressão de margem devido a maiores despesas pessoal ali, mas não é algo que preocupe, não. Acho que é uma margem de quase 24%, ainda é muito sólida para o setor, eu acho que é uma margem, é a margem que a gente trabalha no nosso valuation aqui, então, não é nada que surpreenda a gente, e os fundamentos para a frente continuam muito fortes. Música